Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Hoje a gente vai iniciar a rotina novamente, né? Hoje é terça-feira com cara de segunda. Tô aqui no quarto, né? Já arrumei toda a cama já, ó. Deixei tudo arrumadinho e minha esposa já foi trabalhar, então. A rotina começa tudo novamente, tá? Tá tudo já no esqueminha bonitinho ali, ó. Né? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Ah, moleque. E aqui o nosso urso. Beleza. Galera, hoje eu vou fazer um café da manhã aqui especial. Vou mostrar aqui pra vocês na sequência. Aqui temos nosso pão de forma, né? Presunto, mussarela. Ah, café normal, né? Só que eu não vou tomar esse café hoje. Vou fazer aqui um cuscuz, né? E daqui a pouquinho a gente volta, beleza? Ah, sim, galera. Então, só que antes vou dar uma lavadinha nessa mocinha, né? Que sobrou de ontem, da janta e tal. Aí quando tiver tudo prontinho. Mas, por que, Nilce? Você mostrou o pão e vai fazer cuscuz? É, mano. Sei lá. Deu vontade de comer, entendeu? Aí eu vou lavar essa mocinha aqui. Deixar tudo bonitinho. Tudo no esquema e tal. Eu não gosto de fazer café com... Tomar café na casa suja, né? Então, quando tiver tudo limpinho, eu volto com vocês. Mostra. Tudo bonitinho aqui, ó. Olha como é que ficou isso. Gente, isso aqui que vocês colocaram aí por aí. É bom que a sujeirinha é feitura aqui dentro, ó. Entendeu? Daqui a pouquinho a gente volta, beleza, gente? Não sai desse vídeo. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo com mais pessoas, beleza? Então, daqui a pouquinho a gente volta, beleza? É nóis. Muito bem. Voltamos aqui. A pia super limpinha. Bonitinha. Olha aquele coisinho que estava cheio de gordura. Tudo engordurado, meu pai. Agora está dando até um sorriso ali, ó. Você está doido. Gente, olha que legal. Vou mostrar para vocês. Olha. Fica super limpinho, tá? A gente assou umas asinhas de frango ontem aqui, ó. E não fica sujo, entendeu? Olha. Por isso que é bom que ele... Para a proteçãozinha ali. Para colocar no seu iPrye. É muito bom. Agora vamos para o nosso... Para a nossa receita de tapioca. No micro-ondas, entendeu? Então, a louça está limpinha. Gente, então vamos lá, então. Vocês vão pegar duas xícaras. Eu vou pegar só uma, né? Quer dizer, eu peguei uma aí para fazer as duas medidas. Não tem necessidade de estar sujando duas xícaras ao mesmo tempo, né? Fala sério, né, papai? Vou pegar duas xícaras desse procão aqui, ó. Eu gosto de usar esse, né? Porque esse procão aqui é excelente. Entendeu? Ele é bom demais. Deixa uma textura assim no... Como fala, produção? Nem sei, né? Duas xícaras de procão. Uma colher de sopa de tapioca, tá? Esse daqui, ó. E você vai colocar dentro da sua vasilha. Tá? Vai deixar se passar. Vai colocar uma xícara dessa aqui de água também, tá? Se precisar, você coloca mais. Eu creio que uma xícara de água é o suficiente para você estar usando duas xícaras de procão. Beleza, gente? Vou mostrar o passo a passo aqui para vocês. E é bom, né? Legal pra caramba. Já tem vídeo no canal também, né? Deu fazendo... Como fala? De tapioca, né? Fazendo o nosso cuscuz de tapioca. Nosso cuscuz. Usando tapioca, né? Nosso cuscuz de micro-ondas. Desculpa aí, né? É assim mesmo. Tudo bem. E a gente vai estar usando essa vasilha também, né? Pra gente estar colocando a massinha aqui. Daqui a pouco a gente volta. Vou mostrar o passo a passo pra vocês, tá? Galera, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, entendeu? Já se inscreve no nosso canal. Deixa o seu like. Compartilha, né? Que o YouTube vim recomendar pra outras pessoas também. Então, sem delongas. Ah, tem que usar o sal também. Então, vou mostrar o passo a passo pra vocês. Tudo bonitinho, galera. Fica aí no vídeo aí. Não sai do vídeo. E a gente já volta, beleza? Aí, gente. Tá vendo? Já coloquei duas xícaras de frocão dentro dessa vasilhinha. Agora, eu vou colocar nossa colher de tapioca, né? Ó. Vou colocar aqui dentro. É ruim, né? Se não tem alguém pra estar filmando. E por isso que é ruim, né? Tipo... O legal mesmo é quando tem alguém pra... Tá filmando pra você fazer o passo a passo. Tudo bonitinho. Como a gente fez aqui no sábado. A nossa... Como falar? Nosso espaguete de macarrão. Aí, né? Minha esposa fazendo. E eu tava lá. E o mano, né? Nosso cameraman. Era eu mesmo. Tá ligado? Mas é assim mesmo. É a vida que segue. Isso daqui, ó. Agora a gente vai misturar água. Ó. Põe uma xícara d'água. Nilton, não é muito? Talvez pode até faltar um pouquinho mais aí, né? Você não tá entendendo nada. Olha lá, ó. Ele ficou seco ali embaixo. Aqui, ó. Mostra aqui, produção. Ó. Ele ficou seca. Ó. O ideal, galera. Que esse aqui fica bem molhadinho. Então, vou fazer o passo a passo pra vocês. Coisinha simples, né? Ah, mas cuscuz é pra quem mais mora no norte. Não. Eu moro aqui em São Paulo e como cuscuz. Entendeu? Eu moro aqui em São Paulo. Mas nós é paranaense. Mas nós gostamos de cuscuz, ó. Ó pra você ver, gente, essa massinha. Como ficou? Vou pegar até um pouquinho aqui. Mas ficou seco. Então, gente, o ideal é que vocês coloquem mais um pouquinho de água. Entendeu? Vou dar mais uma mexida aqui. Porque eles... Você viu que monte de água que tinha aqui? Ou não, gente? Gente, como é que ficou o Natal de vocês aí? Vocês passaram bem? Com a família? Comeram bastante panetone, chester. Nosso Natal aqui também foi bem agradável, entendeu? Graças a Deus. Vamos falar da gente, né? Porque... Aí, ó. O ideal, galera, é que coloca mais um pouquinho de água. Então, vamos voltar aqui com mais um pouquinho de água. Daqui a pouquinho a gente volta, beleza? Galera, o negócio é o seguinte. É duas xícaras de água e duas de profão. Ó. Olha pra vocês verem. Olha essa papinha. Então, pode mexer. Enquanto você vai mexendo, vai conversando, fazendo fofoca com a vizinha. Mentira, gente. Não faça fofoca, porque isso é coisa muito feia. Ai, Newton, mas tá virando um patêzinho. É assim mesmo, galera. Esse daqui vai descansar por 10 minutos essa massinha, tá? Por isso que é ruim, igual eu falei pra vocês. Não vou ficar repetindo aqui. Se não tem uma pessoa pra tá gravando, fica um pouquinho ruim mesmo. Deixa eu ver se tem. Aqui, ó. Olha lá. Tá vendo ali? Um pouquinho de água saindo. Isso é o ideal. Entendeu, galera? Olha. Aqui ele vai ficar bem assim mesmo. Entendeu? Vamos colocar um pouquinho de sal nessa massa. Mas sal, Newton? Como assim? Você coloca muito sal, pouco sal. Galera, sal é a gosto, tá? Olha como é que ficou, ó. Entendeu? Daqui 10 minutinhos a gente volta. Vocês vão ver que aqui não tem água mais. Esse daqui vai sugar toda essa água aqui, ó. Entendeu? Essa água vai sugar todinha aqui. E vai ficar legal, entendeu? Então, olha lá. Aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai na minha câmera. Que sendo eu mesmo, né? Ali, ó. Tá vendo? Essa água aqui vai sugar todinha. Então deixa duas xícaras de frocão. Vou mostrar o passo a passo novamente. Duas xícaras de frocão. Uma colher de sopa dessa tapioca. Se não tiver dessa, você pode usar outra. Mas eu recomendo essa porque é muito excelente. Duas xícaras de água. Sal. Você pode pôr uma pitadinha do seu gosto, né? Entendeu? Não. Não vou recomendar pra você colocar tempero. Orégano. Tarde pega marido aí. Dá uma raiva desse tempero. Mas é gostoso. Então, galera. Aí eu vou passar uma manteiga aqui, ó. Margarina. Se você não tiver manteiga, filho. Manteiga tá caro, né, nego? Passa margarina mesmo. Da quale. Outra delícia aí. Qualquer coisa aí que você tem. Passa todinho aqui, ó. Mistura todinho. Depois a gente volta. Mostra o passo a passo. Vamos deixar a nossa massinha descansando aqui. Mostra aí a produção. Olha. Tá bonitinho. Vamos deixar descansar aqui por 10 minutinhos, tá? 10 minutinhos. Vai descansar a massa. Pra gente tá fazendo esse cuscuz de micro-ondas. Depois eu vou desenformar. Mostrar o passo a passo. Continuando esse vídeo aí, né? É isso mesmo. Deixa um like pra nós aí. Agora a gente vai tomar um cafezinho preto aqui. E daqui a pouco a gente vai tomar um café de cuscuz. Então, se contando agora, vai se passar 10 minutinhos dessa delícia, né? E a gente vai compartilhar com vocês aí no canal. Beleza, galera? Continua conosco aqui. Até daqui a pouquinho. Oi, gente. Voltei aqui com vocês. Tomando aqui o nosso dedinho de café, né? Já que se trata hoje de cuscuz aqui, né? De micro-ondas. Apenas 3 minutinhos, tá? Vou mostrar pra vocês. Eu já passei a margarina todinho. A gente usou margarina mesmo. Que manteiga. Ó, manteiga é pra rico, né, filho? Não tem dinheiro, não tem. Tô divulgando marca, não. Tá? Mas o cara que fez esse vídeo, né? Que eu assisti no YouTube, né? Você já viu aquela história, gente? Olha como é que ficou. Ponhei margarina mesmo sem dó, rapaz. Olha. Sabe por quê, gente? Na hora de desenformar ele, você vai ter um aproveito melhor. Então, se você ficar com dó de colocar, tipo, né? Manteiga, né? Que vai pôr aqui na sua forminha. Na hora de desenformar, ele vai ficar grudando. Você vai passar vergonha, um vexame. Falar, ih, rapaz. Deu ruim a receita do rapaz aí. Não, não passa em casa, não. Então, tem que apanhar bastante. Não tenha dó, não, gente. O rapaz falou pra gente colocar manteiga, né? Aquelas pessoas chiques. Aí coloca bastante manteiga. Aí volta na sua caisinha. Aí não bateu da sua forma e você vai ter o resultado. Aí depois ele viu que a gente era humilde. Ia ter pessoas humildes assistindo o vídeo e coisa e tal. Se você não tiver manteiga, você pode usar a sua margarina também. Vou fazer assim, eu dou direitos naturais, né? Você tá vendo? Tô divulgando a marca, não. Então, daqui a pouquinho a gente volta, né? A massinha já tá descansando ali. E aí a gente já volta pra mostrar pra vocês. Eu ia voltar já com a massinha prontinha, montadinha nesse pirex aqui, né? Mas, como a gente tá sem câmera, amém? Aí já viu, né? Já voltamos. Aí, gente, voltamos aqui de novo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que isso, papai. Olha aqui, gente. O ideal é esse daqui, ó. Pra vocês não soca, tá? Não, tem gente que fica fazendo assim, que a colher... Batendo, não pode, gente. É sensível, é amor, é carinho, é atenção, tá? Olha. Eu tô mostrando aqui pra vocês o passo a passo, bonitinho. Esse aqui é o nosso cuscuz de micro-ondas. Apenas em três minutos. Tá prontinho, tá? Olha. Sempre assim, gente, ó. Deixa o cuscuz super à vontade aqui, ó. Não pode apertando ele, tá bom? Então, a gente já vai... A gente já vai colocar agora no micro-ondas, né? O nosso cuscuz de micro-ondas, entendeu? E daqui a pouquinho a gente volta já desinformando. Será que vai ser a vergonha do dia? Ou vai ser, de repente, o vídeo do dia, né? Vamos ficar aí na despertativa, gente? Já se inscreveram nesse canal? Já deram um like? Já compartilharam? Né? Que o YouTube vem reconhecer o nosso trabalho aqui do dia a dia. Né? Nós somos culinária também. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta. Será que vai dar ruim? Creio que não, né? Daqui a pouquinho a gente volta, beleza? Gente, voltamos com o nosso micro-ondas. Fala sério, rapaz. Gente, antes de abrir essa gaveta, vocês acham que deu bom ou deu ruim? Vamos torcer aí que deu certo a nossa receita, né? Olha lá dentro, ó. Olha que coisa linda. Opa! Até a fumaça veio aqui na câmera agora. Você tá doido? Gente, já vou desinformar, tá? Mostrar o passo a passo pra vocês. Vou ter que dar pausa no vídeo, né? Senão não dá certo. E logo a gente volta, beleza? Então essa é a hora da verdade, né, gente? Mostrar pra você aí o nosso cuscuz de micro-ondas. Apenas em três minutos, tá? Você vai ficar com essa delícia aqui, tá? Chegou a hora. É um mistério. Eu sei que a galera tá toda doida pra ver, né? Mas, rapaz, como ficou esse cuscuz seu aí, né? Como ficou? Deixa eu mostrar pra vocês na sequência. Olha o detalhe, gente. Olha só. Olha só, né? Porque eu que fiz não, entendeu? Olha. Dá uma rodada com a câmera aqui pra vocês verem. Olha. Que lindo, né, gente? Só faltou um ovinho frito ali em cima. Mas tá excelente. Galera, faça na sua casa, tá? A surpresa vai ser surpreendente, entendeu? Ficou bem douradinho. E esses acabamentinhos da forminha, ó. Ó, vocês podem ver. Ficou parecendo um pudim. Sei lá, um bolinho de carne. Alguma coisa parecida. Gente, esse aqui é o nosso cuscuz de micro-ondas. Apenas em três minutos, tá? Pode seguir o passo a passo aí. Você não vai se arrepender. Pode tomar o seu café da manhã. Né, o cafezinho da tarde. Eu vou tomar o meu café da manhã hoje com cuscuz especial. Então é isso. Iniciamos esse vídeo ali no quarto. Arrumbando a cama, lavando louça, né? E a gente veio... Aí, galera, quando tava quentinho. Que pena que não deu pra mostrar desinformando pra vocês. Mas vocês viram, né? Eu tirei do micro-ondas. Então, mano. É isso. Porque não tem nenhum câmera, né? Acho que eu vou contratar aqui pessoas pra me ajudar. Não sei doido. Aí coloquei a margarina aqui do lado, ó. Ficou super bonitinho, hein? Bem amarelinho, bem crocante. E a gente já vai tomar esse café, galera. Agradeço a cada um de vocês que é inscrito no meu canal. A vocês que... Que dão privilégio. Que todo dia tá postando vídeo. Onde? Ontem não postei vídeo, né? Onde foi Natalzão. Onde a gente passou com a família, né? Mas é isso, galera. Recomendo pra vocês. Vocês que gostam de comer cuscuz, tapioca, entendeu? Então faça a receitinha na sua casa. Em apenas três minutinhos você tem esse resultado lindo aqui. Beleza? Só isso mesmo, galera. Tamo junto. Forte abraço. Até uma próxima. E quem sabe eu posso fazer até um vídeo comendo ele... Esse cuscuz com vocês. Compartilhando aí na plataforma. Beleza? É nóis, então. Fechando essa linda imagem aqui, né? Agradecendo de verdade a cada um de vocês, galera. Deixa um like nesse vídeo aí. Compartilha. Se inscreve no nosso canal. Vamos ao sucesso. O Nilton também. Nilton Genuária Culinária. Entendeu? É isso, galera. Muito bom, viu? Amo vocês de paixão. Um abraço pra todos vocês aí de qualquer lugar do mundo. Que está nos assistindo. Esse vídeo aqui, né? Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal aqui é nosso. Beleza? Valeu, gente. Forte abraço. Até uma próxima. Tamo junto. Obrigado, Deus. Mais um dia.